Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sem respeito do caso do zagueiro Michael, onde ele foi especulado no Cruzeiro como possível reforço para a temporada de 2022. E assim, porque eu acho que tem grande chance dele voltar ao Cruzeiro. Queria falar também a respeito do Cervo Rodrigues que falou sobre a chegada de investidores estrangeiros no Cruzeiro. E que assim, é praticamente confirmado que o Cruzeiro vai ser vendido para um grupo internacional. Vamos comentar os motivos aqui nesse vídeo. Queria falar também sobre o Vitor Lec que recebeu uma punição. Quantos jogos ele vai desfalcar o Cruzeiro possivelmente já a partir desse jogo contra o Náutico e também no início do próximo Campeonato Mineiro. Além também das vendas de ingressos e quantos mil torcedores já estão garantidos no próximo jogo na quinta-feira contra o Náutico. Mas antes de começar, me preste para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas, comentando o vídeo de hoje mais cedo. Primeiro no caso vai para o Arthur, lá de Orlando, na Flórida. Valeu demais Arthur, um abraço para você. Foi um dos primeiros a comentar também no vídeo de ontem. E o outro é para o Henrique, ele que é lá de Perdões, Minas Gerais. Henrique Tadeu Jr., valeu demais. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, conhece aí por volta das 11h30, 11h45. Já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é. Quem sabe você também não aparece aqui no canal. Bom, vamos começar falando sobre essas vendas de ingressos, onde o Cruzeiro já vendeu, de acordo com a rádio Itatiaia, mais do que 50 mil ingressos para essa partida contra o Náutico. E olha que hoje de manhã tinha sido divulgado de forma oficial a venda parcial de 35 mil ingressos. Então em um período ali menor do que 5 horas o Cruzeiro já vendeu mais do que 15 mil ingressos para essa partida. A expectativa agora realmente é de casa cheia de até 61 mil torcedores nesse estádio no Mineirão. No caso do setor laranja, amarelo e vermelho já estão esgotados e agora resta apenas o setor amarelo, vermelho e laranja superior. Como eu disse, já estão esgotados. Agora só no caso o setor roxo e o laranja inferior, além dos camarotes que são as áreas mais caras. Então até por isso deve ter uma diminuição, não deve vender os 60 mil ainda hoje, justamente por conta de ser ingressos mais caros. Mas eu vejo que a capacidade deve estar realmente ali, de até 61 mil torcedores, porque o jogo ainda é na quinta-feira e ainda estamos na terça. Torcedor do Cruzeiro realmente fazendo espetáculo, o que vai ser uma partida bem interessante de se assistir. A despedida do Rafael Sobbs, o Ariel Cabral também de sair daqui do Cruzeiro. E assim, dando um adeus para o time até na próxima temporada, que espero que já tenha várias novidades para o ano de 2022. Se você vai nesse jogo ou não vai, eu te deixo aqui a sua opinião e se você vai acompanhar o Cruzeiro nesse último jogo da Série B. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é esse Pedro Vitor Leque, ele que recebeu uma punição do STJD, onde o Cruzeiro foi julgado já nessa terça-feira. Primeiramente sobre aquele ato que um torcedor xingou o jogador do Remo, que vocês já sabem, o Cruzeiro recebeu uma punição de um jogo sem torcida, que deve cumprir a partir do ano que vem no Campeonato Estadual. E também uma multa de R$50 mil, que assim, espero que essa cena não se repita mais, além de toda a prejudicação que deu para o Cruzeiro, passando uma imagem bem errada desse torcedor que cometeu essa atrocidade. Enfim, ainda teve também a suspensão no caso do Vitor Leque, ele que xingou o árbitro na partida contra o Remo, foi expulso nesse jogo, naquela derrota no Independência e assim, ele recebeu no caso 4 jogos de punição e que deve cumprir essa suspensão no Campeonato Mineiro do ano que vem. Não acho que deve esperar, por exemplo, até o início da Série B, pelo menos espero eu que não seja assim, né? Porque senão ele vai ficar muito tempo sem jogar, no caso no início do Brasileirão do ano que vem. Enfim, eu queria até falar também com vocês que ele recebeu uma multa, mas uma multa bem baixa, algo próximo de R$300,00, e essa multa de ofender árbitros e tudo mais no Brasil é bem rigorosa, até esperava um valor bem mais alto em relação a isso, porque vai de R$100,00 a R$100 mil. O Vitor Leque levou essa multa de R$300,00 por conta de ofender o árbitro. Espero também que as cenas como essa não se repitam, porque, por exemplo, se fosse uma reta final aí do Campeonato, o Cruzeiro brigando para não cair, para conseguir o acesso, ele pega uma punição de 4 jogos, sem dúvidas ele ia fazer uma falta gigantesca, e é um cara que precisa de amadurecimento, né? Espero que consiga isso com o passar dos anos. O último assunto que eu queria trazer aqui para vocês é esse do zagueiro Maicon, onde, no caso, a Rádio Tatiaja informou que o Cruzeiro já observa o mercado e monitora o zagueiro, que atualmente tem seus 31 anos de idade, o defensor que foi, não, tem 33 anos de idade, ele que foi revelado aqui nessa categoria de base do Cruzeiro, é um jogador que agrada, de acordo com a Rádio Tatiaja, o técnico Luxemburgo, e que as conversas já foram iniciadas, porém, tudo depende principalmente daquele fim do transfer ban, e assim, até eu já tinha falado para vocês que ele seria uma boa opção, e eu acho uma excelente volta, um jogador que vai agregar demais para um setor que o Cruzeiro está precisando. Hoje nós temos o Eduardo Broch, que está bem, mas assim, ao lado dele, o Leo Santos, o Rodolfo vacila demais, o Ramon também, e eu vejo que uma dupla ali com o Ramon e o Maicon, ou o Maicon e o Eduardo Broch, seria uma excelente opção. Até de acordo com a reportagem, essa eventual volta dele aqui para o Cruzeiro, mesmo nessa situação, não seria um problema, eu acho realmente que ele deve voltar, o Cruzeiro espero que pague no máximo o transfer banho no início da próxima temporada, para ele já ser registrado. Ele até postou uma foto em Belo Horizonte nessa última segunda-feira, colocando, inclusive, elogiando a cidade e tudo mais, que gosta bastante, ele falou, colocou escrito o seguinte, não é a proposta, mas o propósito. Então, já dando indícios fortíssimos de que realmente ele deve voltar ao Cruzeiro, e deve ser um daqueles dois jogadores que a diretoria já tinha afirmado, o Globosport.com, que tinha dois jogadores bem encaminhados, que só faltava, sim, esse fim do transfer banho para acertar com o Cruzeiro, eu tenho 100% de certeza, quase, de que realmente deve ser um dos jogadores o Maicon, já que por vários motivos, ele ter postado essa foto em Minas Gerais, em Belo Horizonte, ter colocado essa frase, e também, por conta da Rádio Tatiá, ter falado que essa questão financeira não afetaria a volta do jogador. Então, tem que ver a única questão, no caso, envolvendo o transfer banho. O Maicon, que está sem clube desde junho desse ano, quando deixou o Alnars, lá da Arábia Saudita, e que, até mesmo, torcedores do São Paulo ainda pedem bastante a volta do atleta, e é um cara que, se realmente voltar para o Cruzeiro, acho que vai ser uma excelente contratação, uma das principais visões da próxima temporada. Aí, eu vejo o Cruzeiro com um torcido apoiando bastante, o Alexandre Matos para o ano que vem, a permanência do Luxemburgo, a volta, e, possivelmente, do Maicon, acho que seria um excelente começo, já, do Cruzeiro. E aí, olha que ainda nem chegou as novidades, envolvendo com a empresa, que é o que vamos falar, justamente, agora. Pode, assim, realmente, chegou agora só questão de tempo mesmo para o Cruzeiro ser adquirido por um fundo internacional. Isso pode ocorrer até mesmo antes do que estávamos imaginando, principalmente por conta da entrevista que o Sérgio Rodrigues deu nesse último final de semana, no domingo, à rádio 98FM, onde ele foi perguntado sobre alguns assuntos, como, por exemplo, no caso, a respeito do clube empresa, ele já afirmou que ainda nessa semana o Cruzeiro deve migrar os contratos para uma SAF, ou seja, no máximo até domingo, e disse que já assinou com muita gente lá de fora, tanto, assim, causa de confidenciabilidade, para, assim, não divulgar, por exemplo, quem são os compradores e que, possivelmente, deve ser um investidor estrangeiro, tá? Falando aqui para vocês, que vai adquirir o Cruzeiro. Não sabemos de onde, possivelmente, ali, tem fundos da Arábia, dos Estados Unidos, da Europa, e ele disse que espera a chegada dos investidores o mais breve possível aqui no Cruzeiro e disse que em dezembro e janeiro terá boas novidades para a torcida do Cruzeiro. Então, assim, às vezes até em janeiro o Cruzeiro já pode oficializar o seu possível comprador e, aí sim, já chegar a grana, porque seria muito importante o Cruzeiro já começar, por exemplo, o início da temporada, contando com esse dinheiro, porque até no vídeo de hoje mais cedo, eu falo sobre caso isso não acontecesse, o que seria o plano do Cruzeiro, do Alexandre Matos, do Pedro Lourenço, eu falo no vídeo de hoje mais cedo, vou deixar aparecendo agora, na tela final para vocês, mas, assim, seria fundamental o Cruzeiro já pegar boa parte desse valor no início da temporada para já, questão, assim, de pagar esse transeban, poder registrar jogadores, fazer algumas contratações, claro que o Cruzeiro não vai contratar jogador de 15, 20 milhões de reais, não vejo isso acontecendo no Cruzeiro para o ano que vem, mas, assim, alguns jogadores livres no mercado e, até mesmo, para ajustar a casa já, pagar salários em dia, que, sem dúvidas, vai ser algo fundamental, ainda mais pensando na safra e a longo prazo. Enfim, vocês concordam comigo, discordam? Ao menos, na minha opinião, é só questão mesmo de tempo o Cruzeiro ser comprado, é praticamente confirmado que vai ser vendido para os árabes, tivemos avanços excelentes desde o início do mês de outubro e, agora sim, com essa notícia, eu acho que é só questão de tempo, ainda mais por conta da confirmação do próprio presidente, Sérgio Santos Rodrigues, quando ele fala que já assinou com muita gente lá de fora. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final eu vou deixar dois sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo justamente sobre esse assunto, e se o Cruzeiro não conseguir esse dinheiro no início da temporada, será que o Pedro Lourenço vai emprestar 50 milhões para o Cruzeiro? Eu falo aqui nesse vídeo também informações da Rádio 98FM, além também do vídeo de ontem de noite, vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!